tirou em cima da linha olha aí o passe na frente João Andrade na batida GOOOOOOOL João Andrade é do Marvel Inter João Andrade camisa 17 abre o marcador e olha só que golaço rapaz a bola que saiu lá com o Rico Neves a bola tocada de pé em pé Hugo Moura fez a virada de jogo trabalhou com o Joãozinho o passe na frente para o João Andrade e aí ele cara a cara com o goleiro bateu forte, bateu firme um foguete no fundo da rede e aí foi só correr para o braço João Andrade camisa 17 para fazer agora o Marvel Inter 1 e piranga 0 arremesso de meta